Como aprender conteúdos específicos de química, né? E eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, né? O que me motivou a trazer essa temática? As pessoas às vezes me procuram para tirar dúvidas específicas, ou até questionar, eu tenho muita dificuldade em química orgânica, eu tenho muita dificuldade em química analítica, né? Eu não entendo muitas vezes o que o professor está falando, ou então, eu preciso estudar para um concurso ou para o mestrado, eu tenho dificuldade com as disciplinas específicas e tudo mais, tá? Eu quero até compartilhar uma história com vocês. Na época que eu estava na faculdade, que eu era estudante, eu trabalhei durante quatro anos como monitora na instituição. Então, eu tinha plantão de dúvidas, né? E de certa forma, eu tirava as dúvidas dos alunos, tanto de química quanto de engenharia e tudo mais. E no começo, eu era monitora de disciplinas mais básicas, né? Química geral. Mas, à medida que o tempo foi passando, cheguei a ser monitora de química orgânica, de química analítica. E em todas essas, essa minha vivência como monitora, eu via muitos alunos questionando a própria didática, né? Do professor, mas quando a gente conversava, o que eu percebia era que o problema não estava necessariamente no professor, na didática do professor. Mas o problema, muitas vezes, estava em alguns pré-requisitos que esses alunos não tinham para compreender aquele conteúdo. E à medida que as disciplinas específicas, elas ficavam mais ativas, né? Mais vivas ali no curso daquele aluno, todo esse conteúdo parecia uma bola de neve. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês. É claro que tem vários problemas, né? De eu não entender um conteúdo, tá? Pode estar associado, ah, eu não me identifiquei com a didática do professor. Mas hoje, pessoal, a gente tem uma infinidade de acesso, né? A informação. Então, além da aula, né? Propriamente dito, a gente tem conteúdos na internet. O acesso a livros está muito mais fácil, né? A gente consegue baixar livros específicos online. Então, ter acesso à informação hoje não é tão difícil, né? O difícil está como entender e em como processar essa informação. Então, eu quero começar a nossa aula de hoje. Oi, Anildo! Boa noite, tá? Eu quero começar essa nossa aula de hoje realmente colocando aqui um exemplo para a gente. Vamos contextualizar aqui um pouquinho, tá? Eu vou desenvolver aqui com vocês nessa jumpboard aqui, tá? Só para a gente se situar. Vamos pegar um exemplo de um conteúdo específico de química, tá? Então, por exemplo, Reações de Substituição Nucleofílica que são as reações de SN1 e SN2, tá? Nesse momento, pessoal, não importa se vocês sabem ou não sabem esse conteúdo, tá? O meu objetivo nem é dar uma aula específica desse conteúdo, tá? O que eu quero é utilizar esse assunto como um exemplo para a gente entender como que a gente pode aprender qualquer conteúdo específico de química. Então, eu peguei um conteúdo específico aqui de química e eu vou desenvolver rapidamente aqui com vocês, tá? Para que a gente possa sair daqui com um método, com uma forma de se aplicar em qualquer assunto que vai nos ajudar a compreender qualquer conteúdo, tá? Específico aí de química, tudo bem? Vamos lá, tá? Deixa eu só pegar aqui uma canetinha aqui para que a gente possa ir aqui desenvolvendo juntos, tá? O que é uma reação de substituição nucleofílica, né? Então, eu tenho basicamente, tá? Um aleto de alquila. Então, eu vou colocar aqui. Vejam que eu estou representando, tá? Esse aleto de alquila na sua geometria. Então, ele apresenta uma geometria, né? A molécula apresenta uma geometria tetraédrica, tá? Então, eu vou reagir um aleto de alquila com uma espécie que nós chamamos de nucleófilo, que vai ser o hidróxido de sódio aqui, tá? Então, eu tenho, né, os elementos aqui da minha reação. Eu tenho, né, um aleto, e eu tenho um nucleófilo, tudo bem? Tá? Só para a gente ilustrar aqui um pouquinho. Esse nucleófilo, o que eu preciso, o que ele precisa, qual a característica que ele precisa ter para ser um nucleófilo? Eu preciso ter uma espécie que tenha pares de elétrons livres, tá? Então, para que eu tenha uma reação de substituição, eu vou reagir um aleto de alquila com uma espécie que tem pares de elétrons livres, que é o que nós chamamos de nucleófilo, tá? Como que essa reação, ela se procede, tá? Se vocês quiserem ir colocando aí no chat também, fiquem à vontade, tá? Mas como que essa reação, ela se procede? Vamos entender a estrutura do aleto. Então, o que é o aleto? O aleto eu tenho uma ligação entre o carbono e o cloro, né? Mas não necessariamente precisa ser o cloro. Então, eu preciso ter um elemento da família 7A, né? Fluor, cloro, bromo ou iodo. Eu exemplifiquei com o cloro, mas aqui poderia ser outro elemento, tá? Essa ligação, carbono-cloro, é uma ligação que nós caracterizamos como uma ligação polar. Porque existe uma diferença de eletronegatividade entre carbono e o cloro, certo? O cloro é mais eletronegativo. Então, eu tenho aqui nessa região, aonde está o cloro, uma carga parcial negativa. E aqui, aonde está o carbono, uma carga parcial positiva. Ok? Então, só para que a gente vá me ilustrando aqui juntos, tá? Então, aqui eu tenho uma carga positiva. Eu estou dando esse exemplo, pessoal, porque é uma das reações que as pessoas têm mais dificuldade em orgânica, né? Os mecanismos de reação. Mas vamos lá. O que acontece nessa reação? Eu tenho o nucleófilo, que é essa espécie com pares de elétrons livres, certo? O que acontece? O nucleófilo, ele é uma espécie que tem carga, né? Ele está carregado de elétrons. É uma espécie aqui, ó. O íon OH-, né? É uma espécie carregada negativamente. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma carga negativa, tá? O que vai acontecer de certa forma? Deixa eu só apagar para a gente não gerar confusão, tá? Como eu tenho uma espécie carregada negativamente e eu tenho uma região nessa molécula aqui, ok? Que apresenta carga negativa, o que vai acontecer é que durante a reação eu vou ter um ataque ao lado, né? No lado contrário aqui aonde está o átomo de carbono. Por quê? Porque aqui eu tenho uma carga negativa. Então, o que vai acontecer é uma força de repulsão, né? Essa espécie aqui está carregada negativamente. Então, eu tenho esse ataque aqui pelo lado contrário, tá? E aqui, o que vai acontecer, né? Eu vou ter a formação de uma espécie, ok? Intermediária, então eu vou desenhar essa espécie intermediária aqui, tá? No qual a ligação entre o carbono e o cloro, ela começa a ser rompida e eu vou ter a formação do carbono com o grupo OH. Então, aqui, vou completar com os hidrogênios, tá? Então, eu tenho a formação aqui de uma espécie intermediária, né? Mais, vamos deixar a reação aqui bonitinha, né? Então, aqui mais o íon de sódio, o íon Na+, tá? O que que acontece, né? O que que a gente precisa entender aqui? Não é que o carbono está fazendo cinco ligações, mas eu tenho o cloro sendo, né? Essa ligação com o cloro deixando de ser formada, né? Desfazendo essa ligação e a formação de uma ligação com a hidroxila. E aí, eu vou ter a formação dessa espécie aqui, né? Eu tenho uma reação de substituição, eu vou ter a introdução do íon OH mais NaCl aqui, tá? Esse é o mecanismo dessa reação, tá? O que que a gente considera aqui, né? Vamos chamar essa etapa, tá? De etapa lenta da reação, tá? Durante essa etapa aqui, que é a formação do intermediário, a gente tem tanto a participação, tá? Do nucleófilo, né? Do OH menos, quanto a participação, né? Do nosso aleto. Então, eu digo que essa é uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, certo? Eu tenho a formação, né? Eu tenho uma reação de substituição de segunda ordem. E por que isso? Porque nessa etapa aqui, eu tenho a participação das duas espécies. Se eu fosse escrever a lei da velocidade para essa reação, Eu posso dizer que a velocidade é igual a uma constante. Deixa eu melhorar aqui esse K aqui, que saiu bagunçado, né, pessoal? Então, a velocidade, ela vai ser igual a uma constante. Deixa eu escrever aqui. Que é o NOH nesse caso, tá? Então, veja. O que eu tô falando aqui, lei da velocidade, né? Eu tô falando, na realidade, de estudo cinético, né? De estudo de velocidade de reação. Então, se eu tenho essa lei da velocidade, eu consigo fazer previsões. Se eu adiciono uma quantidade de aleto, quanto que isso reflete na velocidade? A velocidade aumenta? Aumenta quanto? Então, tem como a gente fazer toda uma discussão sobre isso, tá? Vejam. Eu trouxe esse exemplo aqui pra vocês. Não necessariamente pra gente estudar hoje uma reação de substituição nucleofílica. Mas o que eu quero que vocês entendam é o que eu preciso saber para entender essa reação. Eu não sei se vocês, até o momento, me entenderam, não me entenderam. Mas não é esse o ponto, tá? Eu trouxe simplesmente pra gente ilustrar. Essa é uma reação que nós chamamos de substituição nucleofílica de segunda ordem, tá? Se vocês quiserem saber com mais detalhe aí no canal, tem várias reações, tem uma playlist aí pra vocês só de substituição nucleofílica, tá? Mas, um ponto que eu considero, né, bastante importante é, esse carbono, esse exemplo que eu utilizei aqui pra mostrar pra vocês, eu tenho, na realidade, um aleto de alquila, que nós chamamos de um aleto metílico. O que é um aleto metílico? Eu tenho apenas hidrogênios ligados a esse carbono, tá? Mas, eu poderia ter algo, por exemplo, como uma estrutura assim, olha. Deixa eu representar aqui melhor pra vocês, tá? Eu poderia ter um carbono aqui que estivesse ligado a outros átomos de carbono, né? Eu poderia ter um carbono primário, eu poderia ter um carbono secundário, tá? Como poderia ter um carbono terciário. Então, vamos analisar aqui juntos, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma estrutura assim, ó. Pera aí, pessoal, deixa eu apagar que tá feio aqui meu desenho, tá? Mas, vamos imaginar, deixa eu abrir até uma outra, uma outra telinha aqui pra gente, que eu acho que fica mais fácil, né? Vamos imaginar que agora eu tenho um carbono que nós chamamos de um carbono impedido, tá? Então, vamos supor, vou colocar o cloro aqui também, tá? Vamos supor que aqui eu tenha esse agrupamento aqui, ó. Ok? E aqui eu tenho um grupo CH2, CH3, tá? E aqui também vamos ter um grupo CH3. Ou seja, aonde eu tô querendo chegar aqui com vocês, ó, eu vou representar a mesma reação, tá? Com hidróxido de sódio. Qual é a diferença agora? Nesse primeiro exemplo que eu coloquei pra vocês, eu tinha um carbono metílico. Ele não tá ligado a nenhum átomo de carbono, só hidrogênios e o cloro. E o hidrogênio, ele é um átomo pequeno. Portanto, eu tenho espaço suficiente pra ocorrer esse ataque pelo lado oposto, ok? Agora, nesse caso, se eu tentar fazer com que esse íon OH- ataque o carbono aqui pelo lado contrário, eu tenho um efeito que nós chamamos de impedimento estérico. O que é esse impedimento estérico? Eu tenho grupos volumosos e esses grupos volumosos não permitem a entrada desse íon OH aqui nessa região. É como se não tivesse espaço pra esse íon OH atacar aqui nessa região. Então, o que que acontece? Essa reação, ela vai ocorrer por um outro mecanismo, que é o mecanismo de substituição nucleofílica de primeira ordem, o SN1, tá? O que que acontece aqui? Lembra que eu falei pra vocês? Essa ligação carbono-cloro, ela é uma ligação polar. Então, aqui eu tenho uma carga negativa aonde está o átomo de cloro, certo? Então, essa ligação aqui, onde tá o carbono, eu tenho uma carga positiva, ela é uma ligação polar. Então, essa ligação, no primeiro etapa da reação, eu tenho a ruptura dessa ligação. E aí, eu vou ter a formação dessa espécie aqui, ok? Então, deixa eu só preencher aqui pra vocês, ó. Eu tenho a ruptura, então se a ligação se rompeu, eu vou ter a formação de uma espécie aqui com carga positiva, tá? Então, aqui eu tenho o grupo CH3, o grupo CH2, CH3, tá? Mais o cloro, certo? A ligação se rompeu. Eu vou ter a formação aqui, se vocês forem observar, de um par iônico. Então, eu tenho essa estrutura principal com carga positiva, tá? Que nós chamamos essa estrutura de carbocátion, certo? Então, eu tenho a formação de um carbocátion aqui nessa estrutura, tá? E o nucleófilo, né? O NaOH, por enquanto, ele não participou da reação. Então, nessa primeira etapa, eu continuo, tá? Tendo aqui a formação, né? Ou melhor, eu continuo tendo o NaOH aqui, sem participar da reação, né? O meu nucleófilo, ele não participa na reação. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, NaOH, tá? Então, essa etapa aqui, nós chamamos de etapa lenta da reação, tá? A etapa lenta é a etapa que vai determinar a velocidade da reação. Eu vou continuar aqui embaixo, tá? Só pra que vocês entendam. Agora que eu tenho a formação dessa espécie aqui, tá? Que é uma espécie com carga positiva, o que que acontece? O grupo OH-, ele vai atacar, né? Essa espécie, tá? Ou seja, aqui tem um ponto que é super importante de vocês entenderem. Deixa eu até mudar aqui pra vocês observarem, né? Eu tinha inicialmente uma molécula tetraédrica e agora eu passo a ter uma molécula, né? Um carbocátion fazendo três ligações, certo? Então, esse carbocátion, eu tenho uma geometria trigonal. Ou seja, eu tinha uma molécula piramidal, perdão, eu tinha uma molécula tetraédrica, né? Com uma geometria 3D, tridimensional. E agora eu tenho uma estrutura plana. Então, esse íon H, ele pode atacar tanto nessa dimensão, quanto nessa outra dimensão aqui, da minha estrutura, tá? Então, aqui, por que que eu tô mostrando isso pra vocês, né? Eu tenho a molécula exatamente no formato, né? Numa geometria aqui, trigonal. Então, eu falo isso por quê? O que que a gente vai ter aqui de formação, tá? Se nós observarmos aqui, vou desenhar a estrutura. Quando o íon OH, ele se liga... Pessoal, eu sou péssima para essa... Essa... Essa lozinha aqui, viu? Eu sou péssima pra escrever com essa caneta. Minha coordenação não é muito boa, mas vamos lá, né? Vamos fazer o melhor que a gente pode aqui. O importante é que vocês entendam aqui a mensagem que eu quero passar, tá? Vamos lá. Então, aqui eu vou ter CH3, CH2, CH3, tá? Aqui. Então, vejam bem. Eu tenho duas possibilidades, né? Como eu disse pra vocês, eu posso ter o ataque do grupo OH como se fosse na parte de cima e debaixo da molécula. Em duas dimensões da molécula. E dependendo de onde for esse ataque, o grupo OH pode entrar desse lado, perdão. O grupo OH, ele pode entrar desse lado aqui, tá? Como ele pode entrar na outra dimensão da molécula, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Se ele entrar na outra dimensão... Eu vou formar... Opa, peraí, pessoal. Peraí que tá feio aqui, né? Deixa eu melhorar aqui pra vocês. Então, eu posso ter, né? Ó, vamos desenhar aqui, CH3. Tô só desenhando aqui pra vocês. Se ele entrar deste ladinho aqui, eu vou ter o grupo OH aqui, tá? Tudo isso, mais o nosso subproduto, que vai ser NaCl, tá? Aí vocês falam, mas esses dois compostos aqui, né? Eles são a mesma coisa. Não, eles não são a mesma coisa. Porque esse carbono aqui, ele é um carbono que apresenta quatro grupos ligantes diferentes. Então, esse carbono, ele apresenta, né, isomeria, tá? Óptica. Portanto, o que a gente formou aqui, na realidade, é o que nós chamamos de mistura racêmica. O que é mistura racêmica? É o par enantiomérico, tá? Dessa estrutura aqui. Então, essas estruturas aqui, uma é a imagem espelhada da outra, tá? Por que que nós chamamos essa reação de SN1? Então, aqui eu dei pra vocês um exemplo de uma reação de SN1, tá? Por que que ela é uma reação de SN1? Porque nessa etapa lenta, apenas o aleto de alquila participa, o nucleófilo não participa dessa etapa. Então, se a gente escrever a lei da velocidade pra essa reação, eu sei que a velocidade vai ser uma constante, vezes a concentração do aleto. O nucleófilo não influencia na velocidade dessa reação, tá? Apenas o aleto de alquila, porque ele não participa aqui dessa etapa. O mecanismo é diferente. E o mecanismo sendo diferente, o produto formado acaba sendo diferente. Então, se essa reação ocorresse pelo mecanismo de SN2, eu teria a formação de uma espécie apenas. E seria a espécie do ataque pelo lado contrário, que é o que aconteceu aqui, ok? Mas, como eu tenho o mecanismo de SN1, eu vou ter a formação dessas duas espécies, né? E aqui é o que nós chamamos de mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É uma mistura que eu tenho os isômeros ópticos R e S, tá? Então, aqui eu vou ter os isômeros L e S, tá? Pessoal, a minha primeira pergunta pra vocês, tá? Eu não ensinei nem 1% ainda desse conteúdo. É só uma introdução a esse conteúdo. O meu objetivo não é ensinar esse conteúdo hoje aqui pra vocês. Não é uma aula de substituição nucleofílica, tá? Mas, por que que eu trouxe esse conteúdo pra vocês? Eu queria que vocês respondessem uma pergunta pra mim aí no chat. Só coloca sim ou não. Esse conteúdo é difícil? Sim ou não? Vocês consideram esse conteúdo fácil ou esse conteúdo difícil, tá? Porque qual é o nosso objetivo da nossa aula de hoje? Como que a gente aprende conteúdos específicos de química? Ele é um conteúdo específico? Sim, ele é específico. É um mecanismo de uma reação orgânica, ok? Tá? É um mecanismo de uma reação orgânica. Portanto, é um assunto extremamente específico que nós estamos vendo aqui, tá? O Augusto tá falando, e se meu nucleófilo for impedido com um terquibotóxido? Eu acho fantástico essas perguntas de vocês, por quê? Tem um monte de coisa que a gente pode discutir aqui, tá? Um dos pontos é, eu posso ter um aleto primário, secundário, terciário, ok? Eu posso ter um nucleófilo impedido, e aí eu não coloquei aqui, mas eu posso ter um solvente. O solvente também vai influenciar no mecanismo da reação, tá? Por que que eu tô dizendo tudo isso aqui pra vocês? Aonde eu quero chegar? Se eu estou estudando esse conteúdo aqui, poderia ser qualquer outro, tá, pessoal? Mas se eu estou estudando esse conteúdo aqui, e eu não entendi, e eu empaquei em alguma coisa, o que que eu preciso fazer para resolver esse problema? Como que eu vou aprender esse conteúdo, tá? Então, a pergunta que o Augusto colocou, a gente precisa analisar, Augusto, a reação como um todo. Então, pra eu identificar qual vai ser o mecanismo dessa reação, tá? Eu preciso verificar se essa reação, se eu tenho um aleto primário, secundário ou terciário, tá? Eu preciso identificar o solvente da reação, mas normalmente, quando você tem um nucleófilo impedido, tá? É pouco provável que essa reação, ela vá pelo mecanismo de SN2. E aí, a gente tem a possibilidade também da ocorrência de reações de eliminação. Que eu nem trouxe aqui à tona nesse momento, né? As reações de eliminação, elas podem estar ocorrendo aí em paralelo. Então, a gente tem uma competição das reações de substituição com reações de eliminação de primeira e segunda ordem, tá?